O nosso amor parece que perdeu a pose O nosso beijo tá feito chiclete sem doce Sem graça, o que mais? E quando eu digo que eu te amo Você sempre trava, pensa, suspira e solta um eu também Meio sem graça, meio blefando Só eu que vou, você nunca vem Parece não ter medo de ficar sem Vai dando linha, vai bambiando esse seu abraço Se eu trupecar na carência Facinda eu cair em outros lábios E gostar e amar E me apaixonar da cabeça aos pés Dessa hora o seu coração vai gelar Vai marcar menos dez E quando eu digo que eu te amo Você sempre trava, pensa, suspira e solta um eu também Meio sem graça, meio blefando Só eu que vou, você nunca vem Parece não ter medo de ficar sem Vai dando linha, vai bambiando esse seu abraço Se eu trupecar na carência Facinda eu cair em outros lábios E gostar e amar e me apaixonar da cabeça aos pés Nessa hora o seu coração vai gelar Vai marcar menos dez E gostar e amar e me apaixonar da cabeça aos pés Nessa hora o seu coração vai gelar Vai marcar menos dez Enscreva-se